Tira a tower por nada mano Cara, eu to vendo aqui no Blast Show e o perfil do Itbox, o perfil que ele usa no squad é top line É então, top line, pois os 4 da o boy tá on line E são os 4 que tão no coisa Então ainda 200 de ping, então eu não sei 200 de ping Bora, bora, bora Tem mapa que é? Tá o Shad Shad 9, Shack 1 Tá bom Bom jogo Cuidado com o Letal, tá? Eu acho que é Corrupt 9, certo? Corrupt 9, aham Aham Tem um Gen aberto no 9, mano Bora pegar a Info da... Sim, bora pegar a Info da Nerdsense Pegou a Info, minha gata Info sua? Bora pegar em dupla aqui Vou pegar o Gen Open Pegamos o 9 e 6 aqui Hum, não sei se tem dupla, tá Vou pra sair Cara Vamos tentar beijar a parede, mano Vai me deixar no... meio do mapa, eu acho Sim, ele vai querer parar o Gen da dupla, tá? Talvez Scourge? É still face, já Não tem Scourge Brincou no Gen Já tô aqui pro save Ahn, voltou o gancho, tá? Vou pegar o Gen insta de volta Não tem BT, está no Tô voltando também Boa Vou pegar o Gen do fundo 9 aqui O sistema tem camaradagem, tá? Tó Eu sou caixa, mano Eu vou ser garantia um Gen Tem sal Tá na, onde vamos, Sari? Eu tô 9 fundo 9 fundo é o que? Callshed? Sari? É? 9 fundo é o que? Callshed? Como assim? Porque 9 é Callshed Não, então não Tô errado 7 então A gente vai poupar 9 Vê se tu tá 7 mesmo 3 E ele tem deadlock, tá? Tá Deadlock Eu vou largar esse Gen, sim Tem outro Gen do meu lado Eu vou pegar Tá, e o Ninja esteu pro mesmo lugar Eu tô indo pro 8 aqui Ele vai pro deadlock Não, tá com o Blink segurado em cima do Tractor, tá? Peguei ele Viu o Ninja Viu o Ninja Viu o Ninja Viu o Camara, tá? Tá Quer pegar onde, Sari? Eu tô 10 Eu vou ativar o Camara do Stunner Tá, ele... Não tá em mim não Tá voltando Uhum Opa, me viu de novo Na main Vou passar lá pro 7 Pegar a Gen Tem noki break ainda? É Viu o Camara, tá? Tá no meio ali com o Blink segurado No Tractor Fechou Fazendo um 8 Sim, ele tá em cima do Tractor Segurando pro gancho Pegar o 2 Blinkou em mim no 2 Blinkou em mim no 2 Blinkou em mim no 2 Sprintei por 3 Comentou em tu? Hum... Não, voltou Tá quanto, Camara? Ah... Um terço Falta um terço Peguei 3 de volta Fechou Ficou do save, tá? 8 barra 7 Ele sabe de mim aqui Ele tava no 2 ali Andando Eu vou salvar o Stunner Fiz o save, tem o BT Stunner Tenta tomar o hit pra tu Vem tu, tá? Vou pegar o 8 O Ninja aqui Onde você tá, Ninja? 8? 8 barra 7 Então, o meu gen tá aí, tá? Tá, ô Suri Dá pra ele ver aí, mano? A gente popa aqui e bloqueia teu gen Tá Dei pra ler Eu acho que ele não vai juntar aqui esse do 2 Ele vai... Ele vai vim aqui, certeza Porque ele sabe de mim É, não chutou o gen aparentemente, né? Ele brincou em tu? Não Vai bloquear lá Tô correndo pro 9, tá? Na main Deixa eu ver se ele tá lá Ok Não Ele tá aqui no 6, procurando o clandimar 6, fechou Eu peguei 4 aqui, tá? Blincou pra main, eu acho Segurando Vai main, vai main, vai main Blincou a main Seria bom puxar atenção pro 8 se ele me viu, né? Tô agendo 4, 5 Tô dando a volta pelo 3 aqui Não me viu Tá vindo 4, eu acho, tá? Tá Peguei 2 então Tô pegando a main Tô fazendo main Tô fazendo main 40, 2 Achou Mantei de check Meu Deus, what the fuck, mano 60, 2 Quanto tá main, ninja? A 30 Tá Caralho, mano Mantei de check, tá? Tá Tá, o 2 sai, vai blocar o 3 e você avança esse genco Eu posso pro save do vande Ok Vai me por... Vai por base, tá? Base, tá Cara, não é ruim eu ajudar o ninja, né? Hum... Vamos ver, não sei, cara Brincou pro seu gen, pro seu gen Sim, eu vou tentar ajudar na dupla aqui Talvez ele dê uma campada, cara Então Bloqueou 2 de novo? Bloqueou 3 3? Se a gente popar esse gen, vai 1 pro gen... Não tem coração em mim Não tem coração em mim, tá? Ele não chega a tempo Ele tá morrendo Tá vindo Cuidado com o slug Ó, separa Não, ele não veio Só arraste terror vem Ninja, você é o BT? Não, não Só é o Maggit Talvez ele vai pro gen do 3 lá, poupar? Nossa, delivery, se eu vou pro save, você vai pro 3 lá Ok Tenta pegar a info da nurse, eu tô dando W, não tô negando nenhum O gen é 3 fundo, lá no cantinho Tô chegando Não tem Heartbeat em mim Heartbeat em mim Tem, tem sim Pera, não tem mais, não tem mais Tá bem avançado Desci Desci Tá deslugando Foi 3 Tá, ele sabe que... Eu levanto o ninja, eu levanto o ninja Eu levanto o ninja Eu vou passar pro gen Não vou negar info, tá? Voltando, voltando pra mim Tá, eu tô chegando no gen agora Vai pegar Ele tem pop alguma coisa assim? Hum... Ele chutou o gen Deixa eu ver Tá noventa gen Noventa? Mas o link é insta 3, deixa eu ver Eu vou fazer insta save 3, 3, 3, 3, 3 Foi 3 Tá Como você fez insta save, sprintei pro 2, ele tá no gen Eu vou puxar ele lá pra check Eu consigo curar tu rápido, mano Tem um botão Tá comitando Comitou? Sim Pega o gen, mano Voltou, voltou, voltou Pode curar Ele voltou pro gancho, na real Sim, eu tô voltando pro gen Calma, calma, calma Ele não veio, não veio, não veio Fuxa curar ninja Fuxa curar Tô resetando ninja Eu acho que ele não chutou o gen Cara, você quer pegar check, Siri? Você quer pegar check? Certeza? Que tipo, ele vai ficar acampando aqui Viu pra mino 2 Viu pra mino 2 Voltou, voltou Pega check, pega check Vou tentar me mostrar pra ele Tá, deu um double back nele Parece que ele vai comitar Não, give up Eu tô preparado pra pegar o gen, mano Peguei check Me viu no 6 Ah, ele errou, né? Conseguiu clicar o gen, ninja? Comitou no ninja? Tá, tá comitando, aparentemente Eu cliquei no gen, sir Tá Tá Cheguei 9 Ahn, tá voltando, voltando, voltando Tá no 3, 3, 3, 3, ele vai aí Só nega info, machucado aí Tem, 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 tem 3 espaços Cara Eu sei, ele tem Deliverance Eu tenho Adrena Eu tenho Eu tô com ele na check Tem um portão na check Outro não sei onde é O outro é 9, tem 9 Desceu base Boa Desceu base Tô indo pra 9 Calma aí 9? Não, relaxa Eu tô indo pro 3 ainda, cara A gente tá chegando Cara, vocês botam a fé que ele me perdeu Só que ele vai me achar Dá força lá o portão ninja Não me ouviu, eu acho Abri 9, abri 9, abri 9, abri 9 Não, 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 não dá Só vou tentar cair o mais perto do 9 Tô indo pelo 4 Tomei Tá, eu, o Vand escapa Não, não, eu tenho Deliverance Ah Não, esquece do BT que você ganha base kit, tá? Você vai pular e vai ganhar um BTzinho de 5 segundos É o momento de tu sprintar e tentar achar a hatch, mano Eu tenho off the record Não, não, não ativa depois do 5G em Suri Ô Suri, pode pular Pode sair, ninja Pode sair, pode sair Ô Suri, se liga Calma, não pula ainda, não pula ainda Não usa direto? Não usa direto É, porque tem aquele, aquela quebra lá Que come sprint Ah, é verdade Pula, dá uma andada aí sim tu sprinta E, mano Ele, ele tá na minha cara Então, mas você tem um BT de 5 segundos Entendeu? Se ele hitar, você não cai Então você tenta sprintar e pegar a hatch Pode pular Bateu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Inacreditável Meu Deus Meu Deus Meu Deus Isso? Foram seis ganchos? Três no... Com um gancho, ninja com um, né? Eu também com um. Seis ganchos. Meu Deus, que treino é essa? O que é isso? Se eu consigo mudar aquele trejinho atrás da manhã, eu partilho com a bova, né? E aí? 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 Óbvio, deve estar machucado na deadzone, ele spawn. E aí? 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 E aí E aí E aí E aí Néhazeta. Amai, ist auch schön. Pode ser danioso. O que acabou? Deixa o reset. O que é? O que é? Eu vou lá, queimão. Vlade, aga. venga, fará aciona sim sim vou apontar a fang Vou sentar um G99 no cladadzone O gancho da fang, a morte dela já estará sobrando, né? Sim Então vou jogar bem tranquilinho Cara, não tem nenhum G avançado, o que a Nia tava fazendo? Tem um G99 no Raylion 99? Sim, o do Raylion tá 99 Ah, não, é que a Nia tava pra esse lado aí que você tá agora Ah, tá sim, esse G99 tá bem no começo ainda Ela terminou já Eu acho que a fang é a Deliverance Já foi, já foi a Deliverance, era a Nia Já foi a Deliverance? Ah, é verdade, não Ah, então a Nia tomou gancho, tá 8, 5 Deixa eu escutar aqui a Nia Nossa Nossa, eu blinquei dentro dela? Sim Desprecho Buddy Block Campeão em cima do boy? Aquecimento para a Eternal Vou olhar o VOD da live só para ver se o Pug não mandou um Aquecimento para o VOD da live só para ver se o Pug não mandou para ver se o Pug não mandou